Olá, eu sou Lília, do canal Lília Ferreira Artes, e eu vim mostrar mais um personalizado que eu fiz pra festa do meu filho, que é Super Homem, Super Gustavo, Chocolate. Eu vou fazer um tubete. Gente, eu amo tubete. E dessa vez, eu vou fazer um tubete simples, que não podia faltar o tubete com a capa. Só que tinha que ser da forma que é mais personalizado do meu jeito. Então, o que eu fiz? Eu vou encapar o tubete com pelúcia. Então, eu vou cobrir ele com pelúcia. Eu peguei esse pedacinho aqui. O meu tubete, gente, é aquele de 13 centímetros. Então, eu peguei um pedacinho de pelúcia. Essa pelúcia é no azul marinho. Era a que eu tinha, e ficou muito bonito nela também. Então, eu peguei... Esse é o meu tubete de 13 centímetros. E aí, esse pedacinho de pelúcia tem 11,5 por 7,5. O meio faz diferença, assim, nesse caso. Aí, eu começo aqui, passando uma cola gordinha, generosa. E eu pego o meu tubete e encosto. Colou. Agora, eu vou vim colando essa parte aqui. Olha, eu passo cola. Quase até o final. Venho colando ele. Tenta, né? Fazer em linha reta. Agora, eu venho com esse outro lado. A mesma coisa. Passo uma cola mais generosa. Olha, quase até o final. Colo bem rente. Colo bem rente, né? Agora aqui... Olha, não ficou essa marquinha? Eu venho com uma cola, assim... Com pouca cola. Só melando um pouquinho. E aí, eu venho juntando o meu pelinho. Que eu quero que desapareça essa marca. Aí, eu faço assim, pra assentar a cola, sabe? E... Tcharam! Agora... Aqui, essa aqui, tá um pedacinho um pouquinho mais alto que o lado de lá. Agora, eu vou juntar aqui. Eu vou passar cola. Vou dar a volta toda. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Vou fazer aqui. Passei a volta toda. Agora, eu vou juntar. Ela vai, tipo, dar dobras. Mas, como o pelo é alto... Não se enxerga, olha. É, vai dobrar mesmo. Vai fazer várias preguinhas. E pronto. Agora, você pode... Resolver o seu toque. Que, no caso do meu pelo, ele tá assim. Pronto. Agora, eu vou cobrir a tampinha. A tampinha já é mais fácil. Eu sei que a minha emenda tá aqui. Eu vou pegar esse pedacinho de corino holográfico. Holográfico ou kelps. Pode ser também, gente. Fita, passana maria. Se sua tampa for nobre também. Aquelas tampas prateadas, douradas. Aí... Não precisa fazer isso. Eu vou colar com cola quente mesmo. Corino, gente. Não é legal você sobrepor. E não há necessidade. O corino, o EVR glitter... Aí, o que que você faz? Você corta ele o mais rente possível. Olha. Vocês viram que eu cortei? Eu vi a medida mais ou menos e cortei. Às vezes, eu tenho que dar mais uma cortadinha de novo. Porque fica melhor o acabamento que você sobrepor. Tanto do EVA, que é grossinho. Quanto... Olha, você vê que acabamento bom. Olha. Perfeito. Então, não tem. Aí, eu pego essa parte. Venho. Vem com essa parte aqui. E agora, vou deixar ela pra cima. Justo aqui, onde que foi que é a emenda. Vou fazer uma capinha. Como que eu fiz essa capinha? Eu peguei um retângulo, dobrei no meio e fiz assim. A minha, você pode simplesmente cortar aqui reto. Normal. Como todo mundo faz. A minha, eu quis dar movimento. Eu fiz isso tanto nos biscoitos, quanto nos feltros. Eu fiz esse movimento. Pra... Eu achei que ficou bem legal. Eu vi que uma artesão fez. E aí, eu tô... Adaptando. Aqui, eu vou pegar. Eu fiz no feltro. Mas, ela dá em vários outros materiais. Peguei aqui. Olha. Aqui é a parte de trás do nosso tubete. E vou colocar quase no topo. Se vocês tiverem mais segurança em abrir o pelinho, achar que... Eu achei que aqui não tem essa necessidade. Virei a parte da frente. A parte da frente, eu vou colar uma estrelinha... Uma estrelinha. Uma letra G. Espelhado fake. E vou colar uma barrinha de chocolate que eu fiz de biscuit. Esse daqui não tem muito segredo. Você pega aqui. Coloca ele. Eu sei mais ou menos essa altura, porque eu fiz outros, né? E a conta de caber aqui, meu chocolatinho. Ou qualquer outro aplique que você quiser fazer. Até mesmo de EVA glitter. Ficaria lindo também. Ou de feltro, que eu fiz também, pra outras coisinhas. Olha, gente. Ele não fica solto. Fica bacana. E ficou assim. O tubete de super-homem. No caso aqui, super-gustavo. E chocolate. Espero que vocês gostem. Vou vir com mais um outro passo a passo. De coisas assim, gente. Eu não venho com passo a passo de tudo. Eu só venho com passo a passo de coisas que eu não vi no YouTube, na internet, sabe? Então, eu não vi algo parecido com isso. Não vi cobrindo tubete com pelúcia. Então, eu vim trazer pra vocês. Olha que gracinha que ele fica. Aqui você pode fazer um movimentinho na hora de pôr na mesa, né? Pra ele voar. Então, muito, gente. Eu sempre falo. Vou deixar aqui no meu Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link do meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida. Eu demoro a responder aqui. Pode me chamar no direct no Instagram. Que também é Lilia Ferreira Artes. Muito, muito obrigada. E beijos. Beijos. Tchau. Tchau.